De acordo com especialistas, fomentar o empreendedorismo é a chave para termos uma sociedade próspera. Mas o que se ensina em cursos que prometem esse resultado? Que métrica avalia a efetividade desse esforço? A obra Empreendedores, Pessoas Essenciais que Fazem Acontecer uma Coedição, da editora Univale e PUC Press, tem como fio condutor essa inquietude. Na segunda edição, agora apenas no formato digital, são nove capítulos que apresentam o resultado da pesquisa do professor Alexandre de Sá Oliveira, que com a colaboração do professor Raulino Pedro Gonçalves no capítulo Empreendedor e Empreendedorismo Social, buscam colaborar aí para uma melhor compreensão sobre um fenômeno tão nobre quanto o empreendedorismo. Para falar desse livro, está conosco aqui no Escolas do Conhecimento, diretamente da Escola de Negócios, o professor Alexandre de Sá Oliveira. Seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Vamos começar aí, quero saber quais foram as motivações para você escrever esse livro, fazer essa pesquisa toda aí, voltado para o empreendedorismo. Eu sou um pesquisador, né, e pesquisadores são movidos pela dúvida, pelo questionamento, né, são mais dúvidas do que certezas que movem os pesquisadores, né, os cientistas. Então, eu estudo empreendedorismo há alguns anos, fui empresário em diversas oportunidades, e o motivo pelo qual eu escrevi o livro foi por constatar que aquilo que os cursos, dependente do nível técnico, graduação, pós-graduação, prometem, né, que é estimular mais pessoas empreendedoras, eu concluí que isso não acontece. Não acontece? Na minha avaliação, não, e depois de pesquisar, né, acabei constatando que, infelizmente, não acontece, né, muitos recursos investidos, e como você leu aí, não existe, as métricas, né, ou seja, os métodos que medem o resultado de todo esse esforço, quando eu falo esforço é dinheiro, gasto, né, comprovam que esse resultado, ele não é perceptível. E essa sua, a sua percepção como empresário, você foi empresário, também ajudou nessa pesquisa? Ou, ou, ou não, a sua vertente empresário não nasceu da escola? É, assim, vou fazer aqui uma diferenciação que pouca gente faz, né, é muito comum utilizar como um sinônimo de empresário o termo empreendedor. Verdade. Muita gente, muito empresário é apresentado, esse aqui é o empreendedor, né, e isso é uma confusão, porque o que é o empresário? O empresário é dono de empresa, é uma ocupação profissional. E o que é ser empreendedor? O termo empreendedor é um adjetivo, ele qualifica a pessoa. Então, isso quer dizer que você pode ter um empresário empreendedor ou um empresário que não é empreendedor. Herdou a empresa, estava lá, né? Herdou, né? Esse é um caso, né? Um investidor que sequer quer saber do negócio, ele só quer ganhar dinheiro. Então, assim, é interessante a gente pensar o seguinte, o comportamento empreendedor, que nada mais é do que o comportamento realizador, o que é o empreendedor? É uma pessoa que faz as coisas acontecerem, que põe em prática seus projetos mais importantes. Isso é ser empreendedor. Todo ser humano é empreendedor, porque é da natureza humana. O ser humano nasceu para aprender coisas e fazer coisas com o que ele aprende. Todo ser humano é empreendedor. Agora, por que que uns são mais empreendedores e outros menos empreendedores? Está no livro. Ah, tem que ler para saber. Estava aqui ansiosa, tenho certeza que o ouvinte estava vendo aí o professor Alexandre e falou, hum, o que que ele vai me dar uma dica? O título do livro é Empreendedores, Pessoas Essenciais que Fazem Acontecer. Sim. E você me falou que todo mundo é empreendedor, mas tem aqueles que não fazem acontecer. Explica para a gente essa afirmativa e esse título. Na verdade, todos fazem. Se você pegar o ser humano, uma criança, um bebê, independente da origem, independente da raça, independente de onde ela... Um bebê humano vai nascer e vai chorar. E ele vai perceber que quando chora, os adultos vêm. Aí ele passa a chorar, não porque ele está sentindo alguma carência. É uma maneira de chamar. E isso desperta no bebê uma alegria. Ele fala, poxa, consegui. E é assim que a gente aprende a falar, assim que a gente aprende a andar. E é assim que a gente aprende a fazer coisas com a habilidade de falar e a habilidade de andar. Isso vale para tudo. Então, todos somos empreendedores. Quando você planeja uma viagem e realiza, isso é um empreendimento. Quando você decide que você quer se casar e seguir uma trajetória com outra pessoa, isso é um empreendimento na sua vida. Agora, sobre o empreendedorismo empresarial, o empreendedorismo empresarial é um fenômeno particular dentro de um fenômeno muito mais amplo e muito mais importante. E vou dizer por quê. Os estudos comprovam que sociedades prósperas são aquelas mais empreendedoras, mais realizadoras. Mas são aquelas que abrem mais empresas? Não só. Uma organização empreendedora precisa de uma equipe empreendedora. E não só quem criou a organização. Então, no meu livro, por exemplo, a segunda parte, eu falo sobre o empreendedor empresarial, que é uma categoria, é um tipo, é um nicho. Tem o empreendedor social, o empreendedor público e o intraempreendedor. É bastante coisa. E está tudo lá no livro. A gente consegue conhecer esses perfis todos lá. Está tudo no livro. E no livro a gente sabe também que você fala de educação empresarial. Dá para explicar um pouquinho para a gente o que é essa educação empresarial, resumidamente? No livro, o que me levou a escrever foi justamente os estudos que eu fiz que comprovavam que os resultados esperados... Primeiro que a maior parte desses cursos não existe uma métrica para dizer, nós conseguimos produzir, fazer com que as pessoas sejam mais realizadoras. Porque, na minha avaliação, na maior parte dos cursos, eles sequer têm um conceito muito claro do que ser empreendedor. A maioria confunde com ser empresário. E, nas minhas pesquisas, esse é um questionamento que não é só feito aqui, é um questionamento que é feito no mundo inteiro, porque sociedades mais empreendedoras são mais prósperas. Então, todo mundo quer fazer com que mais pessoas sejam empreendedoras. E aí, uma confusão muito comum que se faz é confundir educação para o comportamento empreendedor com educação empreendedora, com educação empresarial, que são coisas distintas. A educação para o comportamento empreendedor é uma maneira de você educar alguém para que ela, sendo consciente dos seus recursos, possa aplicá-los de forma inteligente em busca de algo que seja importante para ela. Isso é ser empreendedor. Isso é você educar a pessoa a agir assim. Educação empreendedora qualifica não o conteúdo, mas as estratégias. Uma educação empreendedora não quer dizer que o conteúdo seja sobre empreendedorismo. Quer dizer que a pedagogia, as estratégias, são realizadoras, são inovadoras. Então, educação para o comportamento empreendedor é uma coisa, educação empreendedora outra. E educação empresarial é outra coisa. Na maior parte das vezes, o que os cursos de empreendedorismo, seja técnico, graduação, pós, fazem é educação empresarial. Formam pessoas para abrir empresas, gerenciar empresas e não para serem empreendedores. E tem uma grande diferença, né? Como a gente já falou aqui durante todo o programa, né? Total, né? Total. Professor Alexandre de Sá Oliveira está aqui com a gente hoje para falar aí do livro Empreendedores, Pessoas Essenciais que Fazem Acontecer. Esse livro agora está numa edição apenas... Não é física mais essa segunda edição, né, professor? Isso. Ela é apenas digital. Porque a primeira edição, ela saiu em 2018, foi essa aqui, e ela saiu com o título Entrepreneurs, que é o termo original da palavra empreendedor, né, que nasceu na França no século XII e inclusive é usado em inglês com a mesma ortografia. E eu quis dar um toque mais erudito para o livro e acabou não sendo muito comercial, porque as pessoas não conhecem o termo. Aí agora, aí nós lançamos a Univali e a PUC Press, lançaram o livro impresso e o livro digital. E agora, nessa oportunidade da segunda edição, apenas o digital. E onde a gente acha, para a gente encerrar a entrevista, um bate-papo interessante aqui sobre um tema que a gente aprendeu bastante hoje, com certeza, viu, professor? Pelo menos despertou curiosidade e reflexões, né? Verdade. O livro está sendo vendido na Amazon, na Apple Books, na Google Books e na Kobo. Ah, então não tem erro. Não tem erro. Todo mundo tem um desses aplicativos. Exato. Muito obrigada, professor Alexandre de Sá Oliveira, professor lá da Escola de Negócios, que veio falar um pouquinho do livro dele. Obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto